Sim, rapaz, minha máquina de lavar está ocupada. Se eu quiser, nesse exato momento, adicionar alguma coisa a mais, eu não vou poder. A não ser que eu queira efetivamente interromper esse ciclo, parar tudo e colocar alguma coisa com bonde andando. É engraçado isso porque na vida real é normalmente muito simples perceber se as pessoas estão ocupadas ou não. Se a gente pode interrompê-las ou não. Elas vão olhar com a cara feia, elas vão estar com alguém na sala com a porta fechada. E tempos atrás, muito tempo atrás na verdade, quando você ligava para alguém e ela estava numa ligação, dava ocupado. Mas aí inventaram a secretária eletrônica, que atende mesmo quando você não está. Inventaram a caixa postal do celular, que atende e guarda recado mesmo quando você está falando. E o que acabou acontecendo é que o nosso dia deixou de ter 24 horas. Mas ele passou a ter um número infinito de horas. Porque não importa o que você estivesse fazendo, as pessoas sempre, sempre, sempre podiam ocupar o seu tempo. Isso é uma coisa maluca. Se você parar para pensar em que tipo de melhoria que você gostaria, por exemplo, que o e-mail tivesse, uma melhoria possível talvez fosse a gente ter algum tipo de controle sobre a nossa própria capacidade de dar conta das coisas. Afinal, qual é o seu maior patrimônio se não é justamente o seu tempo? E é justamente esse patrimônio, esse território, que a gente não consegue de maneira nenhuma colocar fronteira. É curioso isso, né? As minhas gavetas estão lotadas. A minha geladeira está vazia. O meu carro está abarrotado. Mas as pessoas continuam me mandando coisas e me escrevendo e me tentando me ligar, etc. E tal, como se o meu tempo e a minha disponibilidade e a minha atenção fossem infinitas. É uma coisa maluca isso, não? Seria muito legal se alguém no futuro inventasse uma maneira de dar algum sinal para as pessoas de que, olha, legal, bacana que você mandou uma mensagem para o René, mas na taxa em que as coisas estão indo, ele só vai poder te responder talvez em 15 minutos, ou 20 minutos, ou 3 dias. Quando você liga muitas vezes para um call center, os caras normalmente falam agradecemos muito sua ligação, nossos atendentes estão ocupados, o tempo médio de espera vai ser pip, pip, 40 segundos, 3 minutos, 15 segundos, tanto faz. Mas pelo menos eles dão uma noção. Aliás, agora eu estou prestes a ir a uma loja da Vivo, tentar comprar o que eu não estou conseguindo, um serviço que só eles oferecem basicamente, que é o Vivo Zap. E eu já gastei da última vez 1 hora e meia, da penúltima vez 2 horas, até hoje eu não consegui. Mas pelo menos quando você chega lá, você tem aquela noção de que a casa caiu, porque tem fila, está lotado, e você vai pegar uma senha altíssima. Agora, com relação à sua vida pessoal, o que você faz para que o seu tempo não, como essa máquina está fazendo agora, vá para o ralo. René de Paula Júnior em mais um videocast para o Rob Avisa, grande abraço.